E olha, um homem morreu atropelado por um carro ontem à noite na rodovia Arlindo Bétio, em Euclídeos da Cunha. Segundo a polícia rodoviária, a vítima, que ainda não foi identificada, transitava pela pista quando foi atingida pelo veículo. O homem chegou a ser levado até o hospital, mas não resistiu. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.